Tio Pedro vai ensinar pra vocês biologia de uma maneira diferente. Você vai me morder, não? Não, a Mora é mais tranquila. A Mora é tranquila. Como é que eu pego ela? Ela vai sair. Abre a porta de cima. Como que eu pego um rato, gente? Segura ele assim, ó. Segura ela assim? Ela não vai querer fugir de mim, não? Não, ela vai libertar em você. Que bonitinho, meu Deus! Galera, pra falar de suruba animal, olha o que eu trouxe pro canal, mano. O nome dela é Amora, é um ratinho muito bonitinho. Tu fez isso, é carota de programa. Muito obrigado, tá? Você foi muito simpática e bonita pra participar do vídeo. Não pode sair porque tem um outro rato que tá aqui fora. Tá chegando. Deixou ela pereba. E aí ele vai te dar uma comida. Então vai fazendo. Vai não, ele corre dela. E aí, ó. E ela corre dele. Então ninguém vai acasalar, não. Quem vai acasalar são os outros bichos. Que são as focas estupradoras. E é isso que eu vou falar hoje do Nerdalhas. Então puxa essa vinheta! Olá, Nerdalhas! Então, como eu disse, a gente começa hoje o nosso suruba animal. A gente começa a falar das focas. Sim, mano. Focas estão estuprando pinguim lá na Antártida. Que loucura! Pois é, acredite se quiser. Eu quando vi essa notícia eu fiquei assim, puta que pariu. Não faltava mais nada acontecer no mundo. Daqui uns dias, sei lá, tem elefante estuprando girafa. Mas essas coisas acontecem. E vamos descobrir aqui no decorrer desse vídeo o porquê disso acontece. Mas primeiro a gente vai zoar um bocadinho com o assunto, né? Vamos zoar com o vídeo pra que eu to fazendo vídeo. Mas será que é estupro mesmo? Ou será que os pinguim são meio safadinhos assim, né? Entram no clima ali. Feminino de pinguim é o que? Pinguim é? Pingoa. 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 Ah, tá ligado. Mas por que eu to perguntando isso? Porque eu não sei se as focas estão comendo só as pingoa Ou se está comendo pinguim ou come tudo que vem pela frente. Tipo, que vem é louco. E eu queria saber também o porquê que eles estão as... Os focos... Se é foca... Foco é masculino da foca. Não... Eu quero avisar. Se você não gosta de trocadilho, não veja esse vídeo. Porque esse vídeo está cheio de trocadilho. Porque fazer trocadilho com foca é a melhor coisa do mundo. Porque essas focas estão umas fofocas. Ah, oi. Ei. Então foca aqui. Foca. 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 Então eu queria perguntar o que aconteceu com as focas. Por que elas estão deixando de comer as outras focas, né? Trepar com as parceiras focas. Pra poder trepar os pinguins. Por quê? O que aconteceu? Será que os pinguins são mais apertadinhos? O que o pinguim faz melhor? Será que seria a roupa do pinguim mais provocante? Que está mais insinuante? Será que o pinguim anda todo reboladinho assim, ó. Uuuu. 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 Ah, que fofoca, dona foca. O que as focas já ficam todas... Ah, sei que eu vou te poder. Como é que será uma conversa de uma foca adolescente? Pô, tô doido pra crescer aí Aí mesmo, por quê? Ah, comer uns pinguins ali, né? Eu adio os pinguins aí Vamos então, sem mais delongas, a um vídeo E mostrar, de fato, o que acontece com essas focas A gente vai entrar no pensamento dessas focas, desses pinguins Porque a gente aqui tem um aparelho exclusivo Chama o Pensômetro, que é aqui do Nerdalhas E vamos lá, vendo o que deu Segue o vídeo aí Vamos ver, organiza a fila aí de uma vez Um pinguim por vez Pinguins, unidos, jamais serão comidos Pera aí, tem um ali sendo comido ali, ó Tá errado isso aí, ó Cala sua boca aí ou você quer tirar a imã de geladeira, meu irmão? E aí, você prometeu ir mais devagar Tá vendo que você é todo bruto Te dou umas picadas aqui, ó Pega mais leve Eu, hein Ih, mano, começou a putaria lá Ó, dá o fora daqui, senão sobra pra mim Mano, depois desse pornozão animal Porque porno de animal que no YouTube pode, né Por de gente não pode também Mas pra isso tem x-tube E... Agora eu quero ver essa filha da puta dessa foca comer um pouco espinho Pera, pra ver onde ela vai parar E para eu pensar que o lugar onde os pouco espinhos tem mais espinhos é no rabo, né Inclusive ele até lança os espinhos Enquanto você se sente ameaçado Aí, no menos, essa foca tava fudida Por enquanto ele é fudido de quem? O pinguim Por enquanto Exatamente E quando o espinho não entra no rolê Que ele tá fudido de um pinguim Aí depois desse bacanal de bicho aí Desse pornozachado aí Do reino animal De foca com o pinguim Vamos botar que foca um bicho frio pra caralho, né Foca bonitinho É só aquelas que a gente vê em desenho animado Que inclusive Olha o que eu descobri que interessante Até o pica-pau, mano Sim, o pica-pau O pica-pau já desde muito tempo Lá na década de 80 Ele já se jogava pra ir pros braços da foca Quer dizer braço não Porque a foca tem na badeira Ou seja Ele já caía nas graças das nadadeiras Nas focas Olha aí no vídeo Foca à solta E agora? O que eu vou fazer com você? Puxa, mas que figura Vamos Olha, mas que bebezinho É um peixe bem grandão O que é fofinho charmoso? Ei, ei, ei Fofoca, fofoca, fofoca É fofoquinha, fofoca Você é um menino entre si Ah, orei Você tá achando que é só o pica-pau ou é o pica-pau? Só não, mano O Mickey também caiu nas graças da dona foca Segue o vídeo aí É hoje que eu tiro meu atraso Ui, ui Você já tava aqui dentro? Ui, ui, ui Que sofoquinha danadinha Ah, calma Ui Bumba, 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 rei Bumba, 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 rei Bumba, 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 rei A nadadeira toda não Vamos fazer o meia-nove então pra relaxar E vamos ficar só no banho mesmo E é segredo nosso, hein A menina não pode nem sobrar e saber Seu foco do safatinho Coisa mais estranha pra mim Que até então eu sabia, né Sobre focas e pinguins É que a foca comia o pinguim Mas como refeição Alimenta Porque pra quem não sabe A foca se alimenta de pinguins Foca come Almoça Alimenta Digere, entendeu, né Ela come os pinguins Alimenta Aí agora me vem com essa notícia De que a foca ao invés de comer o pinguim como almoço Tá comendo o pinguim como cônjuge Como assim? Eu já tô misturando tudo Que é tanta comida, mano Mas o pinguim Em que momento foi aprendido Que o pinguim deixou de ser comida Alimento Pra ser prazer sexual Pra ser fodinha Pra ser uma fodinha Mas que fofoga, dona foca Mas peraí Porque tem gente também Que trepa, né Com refeição Ou seja Tem gente que Vai ali dar uma trepadinha Que come uma galinha O outro vai ali Come uma cabrita Já tem gente aí também Que até que Encaram as brincadeiras Assim com a gibória Se não entendeu Você procura aí no X-Video Se vai achar Os cientistas afirmam Que esse comportamento é normal Normal? Normal O segundo cientista é super normal Ó, peraí que eu vou aqui comer um pinguim Já trago ele pra você Pra você almoçar Tá bom, amor? Ah Tá bom, amor Não É um diálogo Da foca Como é que a foca Vai Não Ah, para Que coisa Como é que a foca faz? Faz assim Eu não sei como é que a foca faz Eu tenho que ver o vídeo Sabe esse vídeo aqui do Lucas Neto? Olha ele gritando foca Aí depois desses seis meses de estudos Os cientistas chegaram a tal conclusão São duas na verdade A primeira Seria que Esse comportamento Ele seria associado Com algum tipo de recompensa Ou seja Se esse comportamento Ele é associado Com algum tipo de recompensa Recompensa pra que lado? Pra foca? Pra ter uma gozada mais gostosa Ou uma recompensa Pro lado do pinguim? Qual a compensa Que o pinguim tá tendo? Ou seja Eu não entendi muito bem Ó a foca Vai ali Depois de dar uma comidinha No pinguim Vai lá aqui Toma um peixe aqui Tipo Você trepa comigo Eu já dou um peixinho aqui Ah Que isso Já virou prostituição No reino animal? Faz ideia Ou seja Não se assuste Se daqui um dia Você passar Na rua Augusta Ou aqui na cilindade No rio aqui E ver um pinguim Lá fazendo programa não E a hipótese atual Que eles têm Hoje em dia Depois de seis meses de estudos É que Eles tiveram Esse comportamento Aprendido Onde ele simplesmente Deixou de caçar os pinguins Para fazer sexo com ele Mas aprendido De que maneira? Como vocês observaram No vídeo Os pinguins Eles fazem meio que um ritual Porque todos os pinguins Ficam olhando ali Aquela cena ali acontecendo Onde existe um pinguim Apenas Sendo Encarcado ali Ou seja Trepando Com a foquinha E o que acontece depois Aí depois dela trepar Com o pinguim Ela vai Come O pinguim Come Ou seja Não seria Uma espécie de ritual Talvez Esse aqui é o pinguim escolhido Existem tantas coisas curiosas Sobre o pinguim Principalmente por essa raça de pinguim Que é o pinguim imperador Que é a raça de pinguim Mais inteligente que existe Então talvez Esse comportamento Realmente fosse Um comportamento Aprendido E que aí Como eu disse antes Brincando Dos adolescentes Só que tem que Essas foquinhas Mais jovens No caso Adolescentes Não sei se existe Bicho adolescente Mas foda-se Inventei agora Então Elas vão aprendendo Elas vão vendo Os adultos A fazerem E vão Aprendendo E aprendendo Teve um momento Que uma começou A partir de um momento Que um começa E o seu negócio É bom Os outros vão copiando Vão aprendendo Dona Foca Que mundo é esse? Aí eu te faço Uma pergunta agora Será que a carne de pinguim É mais gostosa Para comer? Ou para comer? Pode saber Pergunta a Dona Foca Mas essa Dona Foca É muito tarada Cara Inclusive Meu Deus do céu Outro bicho tarado É o tal do golfinho Mas vai ficar Para o próximo vídeo Vem o do Foca da Foca Então Dona Foca Agora eu tenho um recado Para a senhora Agora o papo é sério Mas que porra Mas por que? Porra Dona Foca Comeu o pinguim Para que? E depois que você Vai lá e trepa Com o pinguim Você come o pinguim Por que você comeu ele? Mas alguns Vocês deixam Será que o que você comeu É porque Não te deu gostoso? Você não gostou direito? Porra Dona Foca Vamos mudar isso aí Tá feio Eu quero Só ver Se uma orca Antes de te almoçar Ela vai lá E resolve dar uma trepada Com você Você já viu O tamanho da orca Eu vou querer saber Se vai ser legal Se vai ser bom Para você Tá bom? Que aí você vai sentir Na pele Valeu o bicho Menos dotado A natureza Na proporção de tamanho Acho que o pênis Já vale Mais de 15 centímetros Mas vamos supor 15? Baleia Ué gente Então faz Sexo por toche Né? Porque O pinto da baleia Tem 15 centímetros Como é que encosta Na outra baleia? Vamos focar E mano Se nascesse um filhote De foca Com um pinguim Como que seria o nome Gente? Como é que ia ser O Pifoca Pifoca? Foguin 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 Mas não é Drei Queen É Parece mesmo Focuin Focuin Foco Foco Tem que ser assim Foco 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 Agora veja esse vídeo De uma pessoa Com exclusividade aqui no Nerdales Que já teve um relacionamento Com uma foca Sim Uma pessoa que trepava Com uma foca Estou dizendo que a foca Estou dizendo que a foca é safada A foca já comeu o Mickey Já comeu o cavalo Está comendo os pinguim Quer comer o mundo todo Quer comer o planeta A gente já viu tudo isso no vídeo Agora uma pessoa Então veja aqui esse depoimento Fiquei toda animada Fiquei muito animada Assim Porque era cada foca grande Cada foca assim Nossa Cada focão Aí eu fiquei muito animada Só que eu não me escondo Porque eu não posso contar Meus vizinhos assim Não aceitam Eu acho anormal Você pode Preconceito Você foca fobia Você pode Uma pessoa ter preconceito E a outra ficar com foca Eu acho que você ficou Com quem você quiser Você se relacionou Com quem você quiser Eu tenho uma amiga Amiga já se relacionou Com girafa Girafa é babado Babado Pode entrar aí E ver a girafa Em ação Que você vai Mas eu prefiro a foca Beijo O nome da minha foca Inclusive é Leôncio Beijo Leôncio Te amo Pois bem Nerdales Muito obrigado Pela sua paciência Pela sua companhia Por ser ela Nessa pessoa linda Aí do outro lado Se inscreva no canal Badala esse sino Aqui pra você receber Todas as notificações Pra você Pra você Porra Então é isso Nerdales Muito obrigado Pela sua paciência E por É tão difícil Custa Última tentativa Porque senão vai ficar Errado Então é isso Nerdales Muito obrigado Pela sua paciência E por ser Hoje tá difícil Eu não tô conseguindo Falar nada Então é isso Nerdales Chega de foca Por hoje Pelo amor de Deus Porque eu nunca vi Uma foca render Tanto assunto Tanta coisa É Já deu Muito obrigado Pela sua paciência Pela sua companhia Até o final desse vídeo Seja uma pessoa linda E dê uma badalada Nesse sino Aqui pra você Receber todas as notificações Dos próximos vídeos Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Se você também Quer acompanhar a gente Mais perto Vai lá no Facebook Curte a página Nerdales E a gente pode trocar Um contato aí Quem sabe a gente Não faz uma fofoca Valeu Eu sou Pedro Monsor E tchau Ah E fica aí agora Tia Marta Rocha Leão Tá lá na Antártida Perdida Olá Eu sou tia Marta Rocha Leão E o filho da puta Do meu sobrinho Me mandou pra vir pra onde? Pra essa Antártida aqui Tem nada Tem nada na Antártida Sabe Tem umas foca As foca Que come pinguim Nunca ouvi falar disso De foca Come pinguim Deixa eu me cobrir aqui direito Aí daí vem o que? Sai igual a priguete De casa Porque eu tava onde? Lá no Acre Porque é o calor da porra Aí vem pra cá Esse lugar frio Gente Dá o que? Dá choque térmico Pra piorar a situação Não tem nem como acender esse garro Vem essa porra desse frio É gelado pra caralho Fofoca 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 É fofoquinha Fofoca 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 É fofoca É fofoca Gente Pelo menos A foca Não trepa com o pinguim Depois que o pinguim tá morto Senão já seria necrofilia Necrosofilia 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 Acho que não Poderia ter um bicho Mas é o zofilia Não Eu sei Não Mas se ela foca Começa É necrófila estupradora É, não deixa de ser Apesar que eu não acho não E olha Entrou no tempo Que não era pra entrar Quer dizer De qualquer maneira A foca é outra espécie Que é animais É 700 espécies Diferente de qualquer maneira Não sei se o zofilia Tudo no caso Mas é Outra espécie feria Um caboclo lá da roça Que come uma égua Ele tá estuprando a égua? Ah, poxa Ah, mas será que a égua não deu bom sentimento? Óbvio que a gente faz do conceito de consentimento E a mulher que dá pro cavalo? Ela não tá estuprando o cavalo? Está lógico Também A mulher que dá pro cavalo Ela também tá estuprando o cavalo O conceito de consentimento Está diretamente ligado à racionalidade Se eu não tenho raciocínio Não é como consentir Porque o animal Ele não tem Nenhum, né? Ele não tem como é de poder Dizer, ah, poxa Então mesmo o cavalo gozando Ele tava agindo por instinto E sendo usado pela mulher Ou no caso Por toda uma equipe de filme pornô Exatamente Entendi Fofoca 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 É fofoquinha